Música Que beleza dessa palavra de Jesus hoje Quando ele olha para a multidão E reconhece que aquela multidão precisa ser cuidada É isso que fascina a gente em Jesus A capacidade que ele tem de perceber Que nós precisamos de cuidado É por isso que ele faz essa associação direta De uma multidão que parece perdida sem pastor Pastor é aquele que está de olho Não para vigiar Não olhos de vigilância e de desconfiança Vigilância sim Não olhos de desconfiança O pastor que fica atento nas suas ovelhas Não é para apenas desconfiar se elas vão fugir ou não Mas o olhar de zelo O olhar zeloso Aquele que fica atento A saúde da ovelha Se ela está bem Se ela está precisando de comida Se ela está com fome Se ela está com frio Se ela tem um abrigo adequado Se não tem nenhum outro querendo roubá-la Não é assim? O pastor fica atento Porque ele ama a ovelha que cuida Jesus dá esse exemplo minha gente Porque naquela época era o contexto dele Jesus vivia num contexto rural Pode ser que você nunca tenha visto uma ovelha na sua vida Não é? Eu cresci lá no meio das cabras Dos bodes Eu entendo bem O significado de cuidar de ovelhas Mas pode ser que muita gente não tenha visto Mas nós Trazemos o significado que Jesus sugere Do pastor que fica de olho na sua ovelha Para aplicá-lo na nossa vida Neste acampamento de casais Que nós estamos falando desde o primeiro dia Da importância De nós cuidarmos bem Da família que Deus nos deu É importante que a gente cuide Para que o ladrão não venha roubar o nosso filho Hoje Eu estava ouvindo a belíssima pregação Do professor Filipe Aquino Antes de sair da minha casa E achei muito semelhante Muito pertinente, desculpe Muito pertinente aquela frase dele Cuidado Porque se você não conquista o seu filho O traficante vai conquistá-lo Filho sem pastor Qual é o grande significado da palavra pastor Dentro do contexto evangélico? Não estou dizendo as religiões evangélicas Estou dizendo onde o evangelho é ensinado Pastor Pastor é aquele que está diante de um determinado rebanho O padre É um pastor de uma comunidade O bispo é o pastor de uma diocese O arcebispo é o pastor da arquidiocese O papa É o pastor da igreja Você que é evangélico Você tem o pastor que cuida da sua comunidade Mas a palavra padre Não tem outro significado Senão pai As primeiras comunidades cristãs Quem presidia a celebração da Eucaristia Era o pai Era o pai de família Eu sou seu pai Minha vocação é essa Eu não quis ser pai de outras pessoas Rapaz, mas você não paga a minha conta Você não paga a minha faculdade Como é que você é meu pai? Poderia me perguntar Mas eu estou comprometido Com o ministério sacerdotal que eu exerço A ajudar a vigiar a sua casa Como? Através de uma palavra Através do evangelho Através do programa de direção espiritual Através de um livro que eu escrevo Através de uma palavra que eu digo Que chega lá dentro da sua casa Eu sou pai com você Quantas vezes o seu filho começou a prestar atenção No que eu estava dizendo E aquilo teve influência na vida dele Quantas vezes a palavra do Monsenhor Jonas Habib Guiou os nossos caminhos E ele exerceu o papel de pai na nossa vida Porque ele sabia falar de um jeito que o meu pai não sabia Deus concedeu ao sacerdote A graça, a vocação, a responsabilidade de ser pai do povo assim É claro que de vez em quando a minha paternidade é no bolso também Quando chega alguém que precisa de mim E eu posso ajudar Eu não penso duas vezes É um jeito que eu tenho De socorrer a pobreza que tem no mundo Mas eu cuido das minhas ovelhas assim Por isso que todas as vezes que eu venho aqui pregar Eu faço questão de alertá-los De tudo aquilo que pode ser nocivo A vida de vocês A felicidade de vocês Porque se tem uma coisa Que eu posso lhe garantir nessa vida Se tem uma coisa aqui em mim É uma luta todos os dias E eu não perco isso de vista Eu como padre Preciso estar comprometido com a felicidade da sua casa E aquele que está comprometido com a felicidade do outro Muitas vezes vai dizer coisas bonitas, elogiosas Não é natural? Vocês que estão se preparando para ser padre Não é? Vão ter que ter um discurso misericordioso Vocês vão ter que amar as pessoas Mesmo que vocês nunca a encontrem O padre tem que ser um amante da humanidade Nós temos que amar as questões humanas E qual que é o melhor jeito de nós sermos amantes das questões humanas? Estudando-as Quanto mais preparados vocês estiverem Do ponto de vista intelectual e místico Melhor será O pastoreio de vocês A igreja nos quer santos e sábios Porque este povo merece santidade e sabedoria de seus padres Merece? Não é assim? Esse povo é bonito até Geralmente o seminário é muito feio No passado era tudo muito feio Agora está melhorando A gente era muito feio Não era no nosso tempo? Agora está melhorando Tem uns rapazes bonitos aqui Esse povo Estará inserido No meio de vocês daqui a alguns anos Pastores Minha gente isso é muito sério A palavra de vocês vai entrar dentro de casa É por isso que muito bispo fica bravo Quando a gente fala alguma bobagem na televisão E ele tem razão Porque ele está cuidando do povo dele Quando eu anuncio o evangelho Pela televisão Eu estou quebrando uma regra eclesiástica Você sabia disso? Porque o bispo ele tem o direito de dizer Qual pregador ele quer na diocese dele ou não Mas quando a televisão está ligada Eu entro lá ele me querendo ou não Mas é aí que entra a minha responsabilidade de pastor Eu como padre da televisão, da mídia Eu não tenho o direito de dizer absolutamente nada Que seja contrário ao que a igreja ensina Ao que a igreja recomenda Ao que a igreja pede E ao que Jesus nos ensinou Porque senão eu estou sendo um pastor irresponsável Mas a minha palavra de pastor Para lhe convencer a ser pastor também Eu não sou o único responsável Pela evangelização deste mundo como padre Eu não sou a igreja, os padres, as freiras, as religiosas Nós não somos os únicos responsáveis pelo pastoreio das ovelhas Não Nós temos uma responsabilidade diferente Mas você tem que cuidar do rebanho que Deus lhe confiou Lá na sua casa Você é responsável por fazer com que suas ovelhas estejam gordas e sadias Gordas é fácil É só entupir de carboidrato na hora errada O difícil é ser saudável Por isso que às vezes é ovelhas um pouco mais magras E saudáveis Porque se as suas ovelhas estão gordas demais É bem provável que você não esteja sendo um bom pastor Uma boa pastora O bom pai e a boa mãe É aquela que ensina a criança desde pequena A comer direitinho para ter saúde A boa pastora é aquela que fala A batata nessa casa não será frita Porque se entope a veia de colesterol E eu amo os meus filhos Não quero meus filhos entupidos de colesterol Vamos fazer um outro jeito Vamos assar a batata O pastoreio da família começa nas panelas Quando nós começamos a decidir pela vida O pastoreio da mulher começa na comida Que ela prepara para o marido, para os filhos Ou vice-versa Que às vezes é o marido que prepara a comida Nós aqui em casa vamos fazer de tudo Para que a nossa comida seja saudável Por quê? Porque eu sou a pastora e quem manda aqui sou eu Pronto Por que nós não vamos comer batata frita todo dia? Porque quem manda nessa casa sou eu Você obedece, você é pequeno Você nunca vai ouvir do seu filho Ai mamãe que vontade de comer uma salada de rúcula Mas você é pastora A pastora que vai conduzir a ovelha para a alimentação correta Desde pititinha Ela vai fazer careta Mas você vai ensinar para ela Que aquela careta vai deixá-la mais bonita depois Faz careta mesmo Come Eu me lembro lá em casa como era A dona Ana se eu fosse levar a sério Tudo o que ela fez comigo Ela já estaria presa E nunca mais estaria da prisão Fazia a gente comer taioba E achando que aquilo era uma beleza Pois mais tarde foi descobrir Que taioba é uma das principais fontes de ferro Nós éramos pobres Comia carne só no domingo E o resto da semana A pastora Ana Maria de Melo Buscava todos os recursos Para que a nossa alimentação das suas ovelhas Oito ovelhas, digo de passagem Pudesse ser a mais saudável possível Mesmo sendo pobre Trabalho de bem que não descuida da família que tem Você vai ouvir o seu filho Todos os dias Querendo comer chocolate E você é pastora Para decidir Não adianta estar dentro de casa Tem que exercer o poder Dentro de casa Mãe de corpo presente Não serve para nada Mãe de corpo presente Não manda em nada Vira banana dentro de casa Na cesta de fruta Na sala Não na sala não É na cozinha Você não pode ser uma mãe banana Decorativa A família não precisa de uma mãe decorativa Precisa de uma mulher que esteja com as rédeas da família na mão É você que vai ensinar desde criança O que é que saudável O que é que não Pai decorativo Também não serve para nada Fica lá sentado Aquela coisa No sofá Ele e um repolho É a mesma coisa Só respira De vez em quando De vez em quando solta gases Gás de repolho É o pior que tem Não é verdade? Tem um homem que poderia ser muito bem chamado de repolho Porque ele não interfere em nada O pai A gente pode fazer isso Fala com a sua mãe Não Se ele veio perguntar para você É porque a sua palavra para ele tem algum valor Se tudo você mandar falar com a mãe Isso é Quando o pai fala Fala com a mãe É porque ele não quer se aborrecer Ele não quer conflito Quando ele manda para a mãe É porque ele sabe Que ela vai falar não E ela fica com o problema Não é? Uai Sei não Conversa lá com a sua mãe Quem sabe? E isso irrita profundamente a outra Que está do lado de lá Que tudo recai sobre ela Se o seu filho lhe procura Para ter uma opinião Se ele pode ou não ir É porque a sua palavra Ainda tem valor para ele Aproveite bem a sua oportunidade E exerça o seu pastoreio sobre ele Porque vai chegar um tempo Que de tanto você falar Que tem que perguntar para a mãe dele Ele já vai deixar de perguntar tudo para você Você vai deixando de ser pastor aos poucos A sua ovelha está dentro de casa Mas ela não está dentro de você Está dentro de casa Mas não está sob o seu comando E isso não é coisa do passado não Viu minha gente A gente dizer que pai e mãe Manda dentro de casa Isso parece absurdo Diante do mundo de hoje Absurdo esses catatauzinhos Já comandando a casa E todo mundo fazendo o que eles querem Porque se são contreados Eles gritam Eles dão birra Nós não queremos encher a nossa cabeça Nós queremos a tranquilidade do lar Aí a mãe é uma banana decorativa na sala O pai é um urso panda O pai é um urso panda Deitado no sofá Urso panda que solta gases Para que que serve? Onde é que está o pastoreio? Quem é que está mandando dentro de casa? Quem é que está dando as ordens? Quem é que está estabelecendo as leis? A psicologia nos ensina Que nós só seremos capazes De alguma decisão madura Depois que nós passarmos pelo processo da autonomia E só se chega a autonomia A medida em que nós avançamos no processo da responsabilidade Para uma criança chegar ao processo da autonomia Ela tem que ter adultos responsáveis ensinando as regras A escola sabe disso A compreensão das regras de um jogo De uma brincadeira É princípio fundamental para o desenvolvimento moral de uma criança Uma criança sabe o que é certo e o que é errado É jogando É brincando A brincadeira é lúdica Mas ela também é educativa Mas não é só a escola que tem que estar comprometida Com o desenvolvimento moral dos nossos filhos Não O primeiro pedagogo é você E se você abre mão deste pastoreio É bem provável que o seu filho Não vai ter mais nenhuma autoridade poderosa Verdadeiramente poderosa sobre ele É ajudar a ajudar a orientar as escolhas Minha gente Não há nada pior nessa vida Do que você se sentir sozinho E quando eu falo de solidão Eu não estou falando solidão do corpo não Solidão do corpo vai embora É só você chegar perto de gente Solidão mesmo A pior de todas É quando você não tem alguém para dividir o que você sente O que você pensa Quando você chega à conclusão De que você não tem intimidade para dividir a sua vida É disso que Jesus convenceu Uma multidão que estava sem pastores É tão bom quanto você tem alguém que é uma referência para ele ajudar a pensar Como faz falta na nossa vida isso minha gente Ter um pai Em que a gente tem a liberdade de contar os problemas que a gente tem Quantos de nós aqui não temos isso? Quantos de nós estamos dentro de casa Com pai, com mãe, com irmão E a gente foi perdendo a intimidade de contar as nossas dificuldades Porque faltou pastoreio Você tem que pastorear a sua esposa Você tem que pastorear o seu esposo Todos os dias Não é vigiar não, viu? É amar Cuidado Se você acha que essa mulher ficou sua No dia em que você se casou com ela Cuidado Fim de ano é época de amigo oculto Se você não cuida O Ricardão fica de olho lá Como é que estão as coisas aí? A mesma coisa você Se você não fica de olho nesse marido E estou falando é vigiar não Volto a dizer Ficar de olho não é vigiar É amar nas medidas exatas Que a gente precisa amar Sem ser demais, sem ser de menos Ser no dia a dia Natural Conquistar O amor precisa do processo da conquista O tempo todo Pastoreio Olha, eu falo sem medo de errar Boa parte das mulheres casadas Não tem marido há muito tempo Tem alguém que ajuda a pagar as contas Mas cumplicidade Parceria Amizade Conquista Muitas vezes está longe do casamento Não me maior para mim aí Maestro Olha para você ver Como O pastoreio Muitas vezes fica Difícil Fragilizado A música Quando você conheceu Essa criatura Que você tem do lado aí Esse urso Panda ou não Essa banana Ou não Naquela época Vocês estavam todos Entusiasmados Uns com os outros Pastoreava Em tudo Né Mandava flores Oferecia Fazia isso Fazia aquilo E a música era essa Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Tudo lindo no início E não há nada Pra comparar Para poder Explicar Como é grande O meu amor Toda apaixonada É meio bobo, né? É aquele pastor Dedicado, né? Ô meu amorzinho Você está com o catarrinho No cantinho do nariz Aí tira E mostra Olha que bonitinho Parece um bichinho Aí ela fala É um elefantinho? Não Eu acho que é um porquinho Tudo no início É tão lindo Quando nasce o filho, né? Aquele papai coruja Eu quero dar o primeiro banho Quase mata o menino Arruma aqueles nomes carinhosos Vander Gleiston Júnior Tá lá com o Vander Gleiston No colo Ele leva pra lá Ele leva pra cá Aí o Vander Gleiston Começa a dar trabalho Porque ele vai crescendo Ele chora de uma hora Ai meu Deus O amor vai perdendo Porque a gente vai deixando De pastorear A gente fica só No encanto inicial Às vezes a gente brinca De ser família Ama com todas as forças No início E depois não suporta Os mínimos detalhes No futuro Vai ficando assim? Vai largando pra lá? Quantos pais amam os filhos Só na infância? Enquanto eles são bonitinhos Mas na hora que vai crescendo E que vão precisando De uma presença Ainda mais intensa Na vida deles Vai deixando de lado Vai se cansando De ser pastor Nós não temos o direito Minha gente De cansar do pastoreio Porque o pastoreio Essa responsabilidade De todos os dias É que vai fazendo A gente dar conta A gente ser feliz Com aquilo que escolheu Aí a música vai mudando Vamos cantar mais uma Cacinha dela bonita ainda E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Aí o tempo foi passando Foi passando Foi passando Foi passando Foi passando Aí a música mudou É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim Pode cantar que eu sei Que você conhece É a sua indiferença Bate no peito E me mata Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim É O pastor Que vai ficando Indiferente Aos poucos Ele vai perdendo A confiança Se você sentiu Que o seu marido Foi ficando indiferente O que vai acontecendo Dentro de você Você vai esfriando Não é Aquele tempo De dançar De rostinhos colados Né Aquela coisa Hoje Ontem e ontem Eu descobri uma notícia A Lurdinha falou Que no passado O povo dançava De testinha colada Olha que coisa brega Gente A única coisa Que eu vi Encostando a testa Uma na outra Era bode Né Quando briga Mas aquele Romantismo Do início Não precisa ser Aquele grude Aquele trem joado Bem Ó bem Que deve ser cansativo Esse trem de chamar De bem O tempo todo Não é Ou não Eu não gostaria Tudo bem Tem gente que gosta Né As vezes tem uns Marmanjo aí Né Com essa cara De bravo Na intimidade É chuchu Ah Que bonitinho Gente E ele fala Igual o neném Quanto o marmanjo Fala igual o nenenzinho Na hora que está Só ele e a mulher Coisa bonita De se estender No tempo Aquela intimidade As vezes Gente Eu vejo Casalzinho de namorado Que eu quase Que eu tenho que tomar Um antiácido Para eu dar conta De ficar perto De tanto enjoo Que dá na gente Pega a azeitona Deixa eu pôr na sua boca Amor Aí ela vai A azeitona Quase cai Ele segura É Aí depois A cereja Da sobremesa Os dois tem Quer a minha cereja Para você Ah amor É mesmo De quem está Vendo de fora Romantismo Faz bem Tem que manter As vezes a mulher Está fazendo Um esforço Danado Para você Ser pastor Dela Ela vem Essa pronta Ela fica Ela fica de olho Em todas as cores Que passaram na televisão Meu Deus Aquela tinta Parece ser uma beleza E ela passa Aquela tinta no cabelo Nem ficou muito bom Mas aí ela passa Na sua frente Várias vezes Ela faz assim Com o cabelo E você vê na televisão Ela passa de novo Faz assim Ou então O filho Né Para tirar A atenção De alguém Que está lá Dentro de casa Naquele espírito De panda Indiferente Pastor Indiferente As ovelhas Que tem Está lá Espalhado No sofá Parecendo Um pudim De cachaça Muitas vezes Moído No álcool Né Está lá Sentado O filho Chega Tenta uma Conversa Pai Me dá Um real Pai Me dá Um real Entra Na frente Dele Pai Quanto Que está O jogo Me dá Um real Tentando Entrar No mundo Do pai Mas não Consegue O pastor Está adormecido A pastora Está estressada Minha gente Nós abrimos mão Da bonita Experiência De fazer Da nossa casa Um lugar Romântico Romântico O sentido Mais bonito Do termo O amor Faz parte O amor Resolveu Morar Aqui A nossa Casa Lugar De indiferença Não pode Pastor Não pode Ser indiferente Ao rebanho Que tem Não pode Ser Às vezes Nós estamos Fazendo de tudo Para chamar A atenção Do outro E a gente Não consegue Aí nós vamos Ficando agressivos Quantas vezes O filho Agressivo Dentro de casa É apenas Um pedido Que socorro Pai Seja meu Pastor Bonito Lembra Daquela música Sou bom Pastor Ovelhas Guardarei Não tenho Outro Ofício Nem terei Você pode ser Engenheiro Você pode ser Médico Você pode ser Um escritor Procedido Você pode ser Um administrador Você pode ser Um empresário Mas o principal Ofício Que você tem É ser Pai É ser Pastor Da sua Casa E quantas vidas Eu tiver Eu lhe darei Isso é lindo Isto é Eu não vou Me economizar Eu vou me desdobrar Porque este é o lugar Da minha realização Fiquei pai Para isso Não posso ver Falir Não posso ver Falir A cria Da minha Carne Gente Nós muitas Vezes Julgamos O pastoreio Da nossa Casa Para que Outros Façam Há crianças Que começam A ter aula Às sete Hora Da manhã E vai Até Às dez Da noite Que horas Você encontra Que horas Você dá A sua Aula Que horas Você Faz o seu Pastoreio Não pode Negligenciar Isso Não pode E recordando Que O pastoreio Significa Você descobrir Que dentro Da sua Casa Todos São responsáveis Mas responsabilidade De pai e mãe É a maior De todas Porque a autoridade Foi dada A você E talvez Deus tenha trazido Você a este Acampamento Só para isso Para você Ser recordado E quem Precisa mandar Na sua Casa É você Mas pelo amor De Deus A pior Coisa Que tem Neste mundo É a gente Ser mandado Por gente Burro Não é Falo Falo para vocês Agora o mesmo Que falei Para os meninos Vão ser Padres Sejam os mais Sábios Os mais Competentes Para que vocês Possam instruir O povo Com sabedoria Vai ser pai Vai ser mãe Pelo amor De Deus Mergulhe Na sabedoria Para que você Só Ensine Aos seus filhos Coisas boas Porque comandar A casa Com burrice Também Não é bom Não Então agora você Volta lá Quem manda aqui Sou eu E age com toda Arbitrariedade Não Vai descobrindo O quanto Que é bom Ser pai E o quanto Que é bom Você Se preparar Para essa Paternidade Seja um homem De oração Quando Deus Entra na nossa vida Fica mais fácil Viver Minha gente Não é que ele Vai retirar As nossas Dificuldades Não É que a sabedoria Que vem de Deus Nos prepara Para a gente Enfrentar Para o que vier Pai e mãe Que rezam Tem muito mais condições De educar Com qualidade Do que o que não reza Porque Deus Orienta para a sabedoria E rezar Que eu falo É ficar lá Oração É muito mais Do que isso Oração É busca De sabedoria No dia a dia É busca De acertar No dia a dia É parceria Com as coisas Boas da vida O tempo todo Para que você Seja um bom Pastor Na sua casa Para que você Não perca De vista A oportunidade Que você tem De fazer bem Aos filhos Para que você Não perca A oportunidade De fazer bem A sua esposa É o pastoreio Não temos Não temos como Fugir disso É responsabilidade Que eu devolvo Para você Você pode Continuar contando Comigo Que enquanto Deus me der Vida e saúde Eu quero estar aqui Pronto para ajudar Através dos programas Através das pregações Através das músicas Dos livros Porque a sua Felicidade Me interessa E você pode Contar Comigo Agora Eu não posso Fazer milagre Graças a Deus Ainda não faço E nem quero fazer Eu quero é ter fé Para ver o milagre Brotar do céu Dos nossos corações Porque só Deus Pode fazer esse milagre Em nós Mas nós podemos Motivá-lo Uma das coisas Que mais tocou O meu coração Em tudo Que eu já fiz Como padre Foi aquele Osana Que vocês viram Aí uns dois anos Atrás Quando nos minutos Finais Eu cantava a música Filho do céu Eu vi um rapaz Chorando Com um menininho No colo Assim Colo não né Como é que chama isso aqui Um cangote né Pendurado nele Um rapaz jovem Bonito No meio de tanta gente Gritando Filho do céu Cantando Filho do céu Eu li nos lábios dele Padre Eu te amo Porque você mudou Minha vida Isso é muito melhor Porque vender um milhão De discos E sem saber o motivo Daquela frase Tão amorosa Gente Eu fiquei tão emocionado Que eu não tive condições De cantar mais A minha sorte Que aquela frase Me impactou No final De tudo Eu achei que O motivo Daquele ano Todo mundo Tinha que eleger Uma razão Pela qual Gostaria de agradecer A Deus Naquele ano Eu quase tinha morrido Vocês sabem Muito bem Da doença Que eu tive Há dois anos Atrás Eu quase morri E eu achei Que eu estava Dando a Deus Graças Pela minha vida Mas não Deus me mostrou Nos últimos minutos A televisão Já tinha me avisado Que tinha que parar O show Já tinha tudo Terminado Mas de repente Deus elegeu O verdadeiro motivo Do meu Osana Ali Não era a minha vida Que eu precisava Celebrar Mas era um detalhe Do meu Mistério Que estava acontecendo Num coração Lá em Foz do Iguaçu Que eu nem sabia E aí minha gente Quando aquele rapaz Eu pedi pra alguém Na multidão Assim Avisei alguém Traga aquele rapaz Lá E ele veio Junto com os filhinhos Dele A esposa Ele falou pra mim Assim Padre Eu era um alcoólatra A minha família Estava destruída Por causa do meu álcool E um dia Por acaso Eu assisti o senhor Fazer uma pregação Na canção nova Que se chama O inimigo E agradecer a Deus Pela libertação Que ele está fazendo Na minha história Por isso que eu disse Pro senhor Que eu te amo Porque Deus bateu Na minha porta Através do senhor E sabe por que minha gente Que eu me emociono tanto Ouvir uma história dessa Porque eu também Sofri isso na minha carne Eu também vi o álcool Destruindo a estrutura Da minha família Eu também vi pessoas Que eu amo Julgadas na sarjeira Eu também vi as pessoas Que me são preciosas Na mesma situação Eu também em muitos momentos Da minha vida Eu não tive vontade De voltar pra casa Porque eu tinha medo Do que eu iria encontrar E eu sei o quanto Que dói No coração da gente A gente vê uma pessoa Que a gente ama Não dando certo Na vida Porque ela não teve Força suficiente Pra dizer não Ao que destruía É muito triste Quando você vê Que o poder destruidor De tudo aquilo Que é socializado Não vai embora Da nossa vida Porque falta uma palavra Profética Eu me lembro Que no dia Que eu fiquei padre Desculpa tá gente Desculpa essa Eu me lembro Que no dia Que no dia Que eu fiquei padre Eu ouvi lá No altar Na hora Que eu recebia As vestes Um padrinho De ordenação Meu Que chama Daniel Catani Lá do interior Do Paraná De Pato Branco Ele me disse assim Ele me beijou E falou assim Meu filho Você nasceu Pra esse dia Você nasceu Pra ficar padre Você nasceu Dia 15 de dezembro De 2001 E quando eu escutei Aquela frase dele E tudo aquilo Que estava acontecendo Na minha vida Eu me comprovi Diante do Senhor Ali naquele dia Eu quero ficar Paz Senhor Para que eu tenha Condições Fortalecido Pela sua graça De ser Um homem Que pregue O tempo todo Contra tudo aquilo Que insistiu Em destruir A minha casa Eu não tenho medo De estar sendo De expor A minha casa De expor Meus irmãos Não Eu digo isso Pra eles Digo isso Pra todos eles Que sofreram Como eu Graças a Deus O meu pai Morreu Sem nenhum Vício Mas fez Parte da nossa Casa Isso Não me recordo De ter escutado Alguma vez Nas missas Que a gente ia Na comunidade O padre Nos recordar Que o álcool Destrói a família E hoje Senhores padres Se nós Não dissermos Isso Nós estamos Pecando Contra o nosso Povo Que está sendo Destruído Pelo álcool Se hoje A gente Não denuncia Isso Eu quero Estar comprometido Com isso Sabe por quê? Cada vez Que a gente Vê no meio Da multidão Alguém Testemunhando Com a vida Que ela Está sendo Melhor Porque Deus Entrou na vida Dela Por causa De uma dor Sua Convenceu Aquele menino A parar De beber Talvez Tenha sido A coragem De eu expor Meu coração De filho E o meu pai Parou de beber Assim No dia Que eu falei Assim Pai O senhor Me ama Eu me lembro Como se fosse Hoje Gente Meu pai Era um homem Muito tímido Que diante Dessas perguntas Ele perdia a graça Ele começava A chorar O senhor Me ama Ele começou A chorar Me abraçou E não E não me Respondeu Nada Com as palavras Mas ele Respondeu Com gesto E eu Me encorajei Olhei para ele No fundo Dos olhos Dele E falei Assim Se eu Pedir o senhor Para o senhor Parar de beber Porque o senhor Me ama O senhor Faria isso Por mim E mais uma vez Ele não me respondeu Ele chorou Ainda mais Me abraçou E nunca mais Bebeu Pois ele adoeceu Muito pouco tempo Depois ele adoeceu Cuidamos dele E hoje eu recordo Cada vez que eu posso Aos meus irmãos Não façam Com os filhos De vocês Não destruam A vida Dos filhos De vocês Não destruam A família De vocês Seja para eles A melhor saudade Que vocês podem deixar Não importa o quanto Vocês erraram Até o dia de hoje Mas renove a vida A partir de agora Pastoreie Meu gente Vai pastorear A sua casa Vai jogar fora Tudo aquilo Que é demoníaco E diabólico Na vida de vocês Vai se libertar De todos os vícios Que lhes aprisionam Vai se livrar Da infidelidade Vale a pena Essa vida É muito curta Para que a gente Perca Com coisas Que não Que não são boas Nunca se esqueça Que o seu pastoreio É o maior milagre Que você pode realizar Nessa vida Fica de pé comigo Hoje eu gostaria De retornar Aquele momento Dois anos De dois anos Atrás Eu gostaria De pedir a Deus Que hoje Ele selasse No coração De vocês Este pastoreio Filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Filho do céu Teu amor me faz vencer Teu amor me faz dizer Filho do céu Filho do céu E agora Inspirados por essa dignidade Por essa força de Deus Em cada coração Que aqui hoje está Eu gostaria que vocês Retirassem as alianças De seus dedos Você que está sozinho Não tem problema Coloque a sua aliança Para representar Esta família Aqui na canção nova hoje E se você que está Com seu esposo Os dois coloquem Juntos Esta aliança Estenda na direção Deste altar Nós hoje queremos Pedir a Deus Que venha renovar O compromisso Do sacramento assumido Que venha renovar O matrimônio De todos os três E de maneira muito especial Venha recordá-los Do pastoreio Que vocês precisam realizar Na vida dos filhos De vocês Que vocês saiam daqui Fortalecidos A recomeçarem Esta casa A reorientarem As condutas A permitirem que Deus Venha ser o Senhor De suas casas Sim Senhor Nós queremos pedir Que a vossa benção Seja derramada Sobre essas alianças Conceda a estes casais Do mundo Pai Filho Filho E Espírito Santo Amém E agora Eu gostaria Que vocês Colocassem Essas alianças Uns nos outros Lembrando o dia Do casamento Enquanto isso Nós vamos pedir Para que Deus Venha incendiar A nossa alma Como nós cantávamos Hoje de manhã Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Que bonito Se abracem Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Recorda-se que a gente dizia ontem Que o casamento para durar Ele precisa acontecer Todos os dias de novo E é por isso Que com muita alegria Em nome da igreja Eu Padre Fábio de Mello Os declaro Mais uma vez Renovando o sacrifício O sacramento Que vocês já assumiram Eu os declaro Mais uma vez Recordando Atualizando Vocês Como marido E mulher Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor É o que você tem a ter Dizem Que vocês já estão слов a ver Que vocês já estão? Que você tem a ter Dizem E o que você tem a ter Dizem Até a próxima Alô meus amigos de São Paulo e região Quero aproveitar a oportunidade para convidar todos vocês Para no dia 16 de agosto Nós estarmos juntos lá na Praça Campo de Bagatele Para o grande evento São Paulo em Missão Deus habita essa cidade Eu e muitos outros convidados Estaremos todos juntos lá para este grande dia de evangelização E nós esperamos por vocês Seja um sócio pelo débito automático Porque através de você nós vamos fazer um grande serviço Digitalização da rádio e televisão Canção Nova Mas quando nós começamos a campanha para chegar até os 50 mil sócios Você entrou Já estamos com 30 mil e 300 mil sócios pelo débito automático Agora nós temos que crescer mais Você sendo sócio pelo débito automático Você pode escolher o dia e o valor da sua prestação Que você vai nos dar todos os meses Não se preocupe como vai ser feito Nós mesmos, você telefonando para cá Dando todos os seus dados Certo? E qual banco que você trabalha Nós mesmos vamos fazer esse serviço De enviar todos os meses o débito automático na sua conta Isso para nós é uma riqueza muito grande Não só vamos terminar a nossa digitalização da televisão Como vamos começar a digitalização das rádios Canção Nova Então é um presente de Deus para nós E o grande presente é você Você que nos ajuda E que nos dá essa alegria de um dia estarmos todos digitalizados A maior cidade da América Latina tem uma sintonia que fala de vida Uma nova canção está no ar Uma nova canção está no ar São Paulo tem uma rádio que é a sua cara Rádio América 1410 AM Uma canção nova em sua vida Marina ama ler os livros do Márcio Enges E não perde uma missa com o padre Bruno Quando ela soube que os dois estariam na mesma peregrinação Ela ficou doida E quando ela soube que a viagem era para a Terra Santa Ela ficou mais doida ainda E ligou imediatamente para a obra de Maria Ligue 12-3186-2055 Terra Santa Mais que uma viagem Um encontro com Deus Acendia Academia do Som Acampamento no combate da oração De 7 a 9 de agosto na Canção Nova Presenças de Padre José Augusto Padre Roger Luiz E comunidade Canção Nova Se Deus é por nós Quem será contra nós Acampamento no combate da oração Venha experimentar a poderosa presença de Deus na sua vida Senhor, meus olhos desfalecem à espera da tua salvação E de tua promessa de justiça Trata com teu servo segundo a tua benignidade E ensina-me os teus estatutos Sou teu servo Dá-me entendimento Para que eu conheça os teus caminhos Salmo 118 Versículos 123 e 125 Você que acompanha a TV Canção Nova Todos os sábados Nós temos uma novidade É o programa oitavo dia Às sete da noite Esperamos você E aí, cara Receba no celular Dicas diárias de como viver o PHN Um torpedo com as palavras CN e espaço PHN Para o número 46991 Torpedos Canção Nova Mensagens que evangelizam Programa livre para todos os...